5 mil reais do primeiro prêmio do Caju Cap e a Beatriz aqui da Bonita Cidade de Nossa Senhora das Dores é a grande contemplada. E você confere a festa a partir de agora. Vamos juntos! Veio pra mim o primeiro prêmio. Estou muito feliz e queria agradecer a vocês do Caju Cap. Estou fazendo um belo trabalho com as crianças do GAC. Fico muito feliz de poder contribuir, entendeu? Estou muito feliz. Pelo uma boa hora, a gente adquire o Caju Cap e consegue ganhar um prêmio muito bom. Venha adquirir o seu Caju Cap comigo, realize sonhos, mude de vida e ajude o GAC. Faça como a Beatriz, que ela é minha vizinha e ela foi contemplada comigo e você também poderá ser contemplado. É só confiar e ter esperança que você vai conseguir. Faça como a Beatriz.